Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Hoje temos razão, inclusive, para dizer boa tarde. Depois de tantos meses de sofrimento, de dor, tantos anos de agonia, desde que começaram a destruir o nosso país, desde que iniciaram a forjar um procedimento judicial para tirar a presidenta Dilma, afastar o presidente Lula e garantir os interesses da elite econômica desse país, tirando dos destinos do povo brasileiro o governo. Todo esse processo agravado pela maior crise sanitária em 100 anos e que no Brasil se transformou no verdadeiro genocídio. Hoje a decisão do ministro Fachin simplesmente anula todos os procedimentos, todas as decisões, condenações forjadas pela República de Curitiba. Essa decisão retoma o processo a outra instância, assumindo algo que vem sendo questionado desde os primórdios dessa história, de que não havia justificativa para essas acusações, para esses processos serem levados a julgamento por Sérgio Moro e aquela turma da Lava Janto. Tudo que foi demonstrado publicamente com os vazamentos das gravações e dos diálogos, mostra que aquilo ali nunca foi um processo judicial verdadeiro. Organizaram, montaram um círculo, articulando promotores com juízes, articulando o apoio da grande mídia nacional, os interesses da Avenida Paulista, do mercado financeiro, da elite do atraso em nosso país, para destruir o governo, destruir um projeto de nação, destruir a capacidade do governo brasileiro continuar defendendo os interesses da sua população. Por isso, temos motivo hoje para comemorar, apesar das 260 mil mortes que se acumulam, apesar do colapso que estamos vivendo no sistema de saúde em praticamente todos os estados, apesar do sofrimento de milhares e milhares de famílias nesse momento, apesar do desgoverno, do desmonte do Estado brasileiro que estão tentando fazer. Já está na pauta da Câmara amanhã a PEC, que não vai, na verdade, aprovar auxílio emergencial. Ela nem define valores de auxílio emergencial. É mais uma medida para desmontar o Estado, para congelar o salário mínimo, congelar o salário dos servidores, retirar os investimentos públicos e atender os interesses do andar de cima. Felizmente, hoje, vamos parabenizar aqui o ministro Fachin por essa decisão, onde ele assume uma posição corajosa, uma posição que muda a conjuntura política em nosso país, uma posição que retoma as garantias para o nosso presidente Lula, o seu direito à liberdade, o seu direito de vir, o seu direito de falar à nação, o seu direito de mobilizar o povo brasileiro contra tanto desmonte, contra tanta destruição. Essa é uma virada que não estava no script nem do governo Bolsonaro e seus asseclas, da fama ilícia que assumiu o controle desse país, nem dos interesses econômicos. Não adianta vir agora, já começaram a fazer o terror que o dólar está aumentando, que a bolsa está caindo, mas eles não fizeram em nenhum momento pressão para que esse governo garanta a vacina para salvar as vidas da população brasileira. Não fizeram em nenhum momento pressão para que esse governo parasse de tomar medidas que estão levando a população brasileira à miséria. Muito pelo contrário, querem impedir o auxílio emergencial ou, na pior das hipóteses, para eles ter valores irrisórios pelo menor tempo possível. Lula voltou. Isso muda o jogo. Isso reacende as esperanças da população brasileira. Isso faz com que a gente volte a acreditar na possibilidade de retomarmos aquele país que tinha crescimento econômico, que tinha garantia de emprego, que tinha investimentos públicos mobilizando a economia da sociedade brasileira, que ampliou as universidades, o acesso à educação, que viabilizou a criação de vários serviços de saúde, ampliando o nosso SUS, viabilizando o maior programa de vacinação do mundo, com investimentos no Butantan, na Fiocruz, no desenvolvimento da ciência e tecnologia em nosso país, na incorporação tecnológica, no pré-sal, na indústria naval, na indústria da construção civil, na capacidade de incorporação tecnológica em todas as áreas do nosso país. Voltamos a acreditar no Brasil para os brasileiros. Isso é motivo de uma boa tarde. Obrigado. 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 Com certeza. A elite brasileira sempre apostou que o povo brasileiro não tem memória e é submisso, cordato e que não se rebela e que não defende os seus interesses. Isso sempre foi no Brasil colônia, na escravidão e continuou na República e eles sempre apostaram nisso. Mas o povo brasileiro não é besta. O povo brasileiro, mais do que nunca, está sentindo na pele, com os aumentos do combustível, com o aumento do gasto com alimentação, com o desemprego, com o fim do programa Minha Casa Minha Vida, com a distribuição de milhões de empregos em nosso país, quando acabaram com a Lava Jato, com a indústria naval, a indústria da construção civil, a indústria pesada, quando acabaram os investimentos importantes que vinham sendo feitos no governo de Lula e Dilma, na saúde e na educação. Já pensou o que seria o enfrentamento dessa pandemia se a gente tivesse Lula ou a presidenta Dilma? Quando teve a epidemia do H1N1, quando teve a epidemia de influência, o Brasil deu uma resposta primorosa. Nós vacinamos 80 milhões de brasileiros em apenas três meses. E agora o que a gente vê é morte, é o genocídio, é o sofrimento, é a miséria, é o desemprego. Se a população brasileira já dizia que queria votar em Lula sabendo que ele estava condenado e sim os seus direitos políticos, imagine agora. Agora que nós vamos virar o jogo, não tenha dúvida disso. E vamos continuar esse debate, Rafael. Daqui a pouco, 19 horas, quero convidar, saudar todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando aqui nessa live e convidar para retomarmos esse debate, o debate da pandemia, às 19 horas, com três convidados fantásticos que vão nos brindar nesse debate. O professor Pedro Alauda, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, que vem sendo perseguido pelo governo Bolsonaro, a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, professora Gunnar, e o nosso ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, professor Naumádio Amida Filho. Três renomados, dos mais renomados epidemiologistas no Brasil, que vão dar para a gente um balanço da pandemia, e um balanço da situação de enfrentamento em nossos países. Claro que agora essa live vai ficar ainda mais recheada da nova conjuntura política, das novas esperanças, e nós vamos fazer não só o balanço do genocídio e da destruição, mas com certeza vamos também requentar as nossas esperanças de virar esse jogo. Um grande abraço a todos, vamos à luta, Lula livre, Lula presidente!